Chovei na aranha, cara! Não, mas isso aqui é ignorância! Não é da santa aranha assim. Cara, isso aqui vai pra internet. Chovei na aranha! Gente, mas é muito, eu quero até vê-la mais de perto. Ei, pega ali ó, aquele meio ali ó. Cara, dá até medo de andar aqui. Aqui mãe, dá pra ver ela certinho. Ai mãe, elas não tem água. É, mas ela estica no fio dela, cai no fio. Cara, é muita! Olha o fiozinho dela aqui, mãe, ó. Não tem presos outros bichos aqui. Ela tá fazendo uma de telão aqui, ó, baixinho, ó. Olha lá. Olha lá, não tem telão na baixinha. Olha ela descendo. Olha esse tamanho. Olha onde que tá tendo ela aqui, que eu não tô vendo. Só tô vendo que ela tá subindo. Tem um chovado lindo, cara. Aqui que vai, o carro tá subindo. Olha, parece que já tá com uma patinha quebrada. Ah não, tá não. Não, mas, vou piá. Aqui que fica legal, cara, ó. Olha que legal, cara. Cara, choveu, aranha. Nunca vinha coisa dessa, cara. Meu Deus! Que doido, não dá pra quem está nisso. Olha, ele vai pegar o velho aqui mesmo, cara. Vamos olhar. Você viu isso aí, seu cérebro? E esse negócio aí? Você viu isso 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 aí? Hummm... Caraca, esses sessentos de diabos. Pera de diabos. Pera de diabos. Pega comida? Pega comida? Sempre tem, assim, hein? Tem. Já tem, tem. Pega durante elas, hein? Cara, e vai longe, meu Deus! Tem que acabar de sair, gente. Mas ela vai chegar atrás e ela vai sair, não? Tem que chegar atrás da hora. Tem que entrar e ela vai passar, cara. Mas vem aqui, ó. Passarinho, um bolo, fica um bolo enorme. Imagina tudo que você faz. Pai, a ponte ali, ó. Tidia, você ganha, isso mesmo ali, ó. Pai, a ponte ali, ó. Ai que elas tão fazendo até pra presa dela. É, agora ela sai da presa pra ficar presa à noite. É, agora ela sai da presa à noite. É. Ou dá uma pedrada, só por aí. Não, pastor, não, pastor. Imagina, tudo melhorou todas. Não, não. Só pra ver que tem uma... Ei, que não é pira? Ah, é pira, não. Pode voltar, cara. Oh, 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 oh. Palma! Que tocador, então. Quer ver, ó. Não vem pegando. Pegando nada, rapaz. Ei, é Santo Antônio da Platina, hein, pastor Ernesto? Essa não é história de cumpade. Essa não é história de cumpade. Ó, mano. Vem aqui. Ó, pera até aí, né? Ó, eu tenho uma pena pra... Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ó, lá. É uma péria, né? É esse fiozinho aí, ó. Ó, 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 ó. Tá treinando uma vaca lá atrás, cara. Ó, né, batalha. Opa, cara. Esse filme era que não foi fofinho, ó. Tá molhando aqueleiminho. Ó, olha ali, ó. Tá ganhando com ele. Agora, fecha, fecha. Ih, que que eu tô fazendo? Ó, que é aquele passarinho, ó. É, ó. É que é noite. É, ó. Se um passarinho enroscar, eu mudo de nome, rapaz. É, ó. É isso, ó. É, ó. É a noite. Chovendo aranha, cara. Ei, essa aí não dá pra acreditar, hein? Só é história de turna da platina. Essa só aqui, cara. Olha pra isso, meu. Ui, se pega certinho. Ui! Pô, o Eric pega certinho a aranha, né, cara? O Eric pega certinho a aranha. É, tá lá. Essa história toda turna da platina. Essa não é história de cumpade. Caraca, é uma praga. Olha ali no baixinho, Eric. Você foi ali na frente? Olha lá no baixinho ali, ó. Onde? Olha lá no baixinho. Olha ali. Cara, não vou aí não, velho. Sai daí, Robson. Cara, da merda. O tamanho daquela... Cara, essas são venenosas, piada. Interessante, essas daí são venenosas. Ei, essas todas as budinhas verdes, é venenosas aí, ó. É venenosas aí. Essa é venenosas? Ah, vou sair daqui, cara. Tá doido? Chega! Chega!